Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira e vamos iniciar o nosso livro da Estrelinha Rocha, Letrar. Aqui nós vamos viver momentos incríveis com três histórias de muita aventura. A história da Polegarzinha, a história do Gigante Egoísta e a história de Gulliver. São histórias com personagens de diferentes tamanhos, mas com muita aventura. Atividade proposta no livro Letrar, na página 5, é ouvir a história. Olha, o Gigante Egoísta, você está curioso ou você está curiosa para saber como é esse gigante? Imagine e escute com atenção. A prof. vai enviar o link da história. Até daqui a pouco. Gostaram da história? Agora, na página 5, você vai fazer o desenho do Jardim do Gigante Egoísta. Como era? Desenhe como você o imagina. Tchau. Tchau. Tchau.